Hoje é dia 18 de abril, o dia que nós estamos aqui na Filomena, comemorando os dois anos do cenário feminino. E eu tenho muito prazer de estar aqui com os meus amigos, amigos que desde o início me acompanham. Aqui o Carlos, do hospital medical. Carlos, que bom você ter vindo. É, Sônia, realmente, Sônia, o tempo passa tão rápido que a gente, dois anos, parece que foi ontem. Parece que foi ontem, sempre juntos e uma amizade muito grande com você, com a Deise, que eu quero preservar sempre. Mas o carinho, você sabe, você sabe muito bem que lá a gente, eu, a Deise, todo mundo lá, até o Valdir, que entrega, tem um carinho por você, né? É incrível, as pessoas, cativo, né? Verdade. E, como dizia o Antônio Santos de UPR, tu te torna-se eternamente responsável por tudo aquilo que cativa, assim. Bonito, hein? Você realmente é uma pessoa maravilhosa, você merece, viu, sucesso. Agradeço por você ter vindo, obrigada. Vamos ver quem mais eu encontro, Isabel, querida. Olá, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Obrigada a você, o convite foi muito especial. Obrigada, eu estava falando com o Carlos, o Aspremedical, que foi o nosso primeiro patrocinador. E você, graças a Deus, vai ser agora a mais nova patrocinadora do programa, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos estar aí acompanhando vocês. Somos da Mundo Kids, né? Com roupas de 0 a 10 anos e estamos acompanhando aqui o programa. Obrigada, querida. Obrigada. Sueli, da Arara Azul, Christian, Sandra, da Drogaria Rui Barbosa, obrigada de coração por vocês estarem comigo, comemorando os dois anos do programa. Prazer, é um prazer imenso estar aqui compartilhando com a senhora desse momento tão especial. Obrigada, Christian. É um prazer te convidar, estar aqui presente com você hoje, uma data especial também. Agora nós vamos lá falar com a Sandra, que é uma vizinha muito querida, né, Sandra? Deixa eu sentar do seu lado. Pronto, sentei. A Sandra é uma pessoa que eu quero muito bem, nós nos conhecemos há pouco tempo, mas parece que faz muito, né, Sandra? Verdade, parece que faz muitos anos, você é uma pessoa maravilhosa, que mora no meu coração e admiro muito o seu trabalho, sua força de vontade e tudo o que você faz por Campo Grande, pelas pessoas lá do prédio, de todos os lugares. Você é uma pessoa maravilhosa. Você me emociona. Eu te abençoo e muito, mas muito mesmo. Obrigada, Sandra. Rossana do Amaral. Rossana, nossa querida Rossana. Parabéns, tudo de bom pra você, você merece uma estrela, porque o programa é maravilhoso, você é uma pessoa maravilhosa, só tem que brilhar, muito, mais ainda. E você é uma das pessoas que ajudam o programa a crescer. Obrigada, muito, olha, meus parabéns e que possamos comemorar muitos anos. Se Deus quiser. Não é? Obrigada, querida. Minha amiga do coração, como a gente chama, madrinha do cenário feminino, Miriam Bigolim, da Porto Belo Shopping. Miriam, você, eu sei o quanto você trabalha e o fato de você estar aqui hoje, numa segunda-feira, demonstra quão grande é a nossa amizade, realmente. É verdade, é uma amizade e um carinho muito grande por você, Sônia. Parabéns por esses dois anos de programa e muito sucesso. Obrigada, querida. Tudo de bom pra você. Obrigada. Andréia, que eu conheço há muito tempo, um doce de menina. Amadinha. Agora ela tá na... Boticário. Boticário, no shopping. Isso. Olha, quem quiser comprar com a Andréia, chega lá, essa coisa mais linda, mais fofa. Um doce de menina, né? E tá aqui a Fran, que não me deixa mentir. A Fran, que é uma amiga também do mesmo, conhecendo o mesmo tempo, eu vou entrar aqui atrás. Fran. Como que as coisas são, né? A Fran era da Badulac, hoje ela é gerente aqui da Filomena, onde nós estamos comemorando. Quer dizer que um laço, como que uma amizade, um laço vai aumentando e trazendo mais novidade e mais coisa boa pra nossa vida? Com certeza, Sônia. E pra nós, hoje aqui na Filomena, pra mim em especial, um prazer imenso, né? Tá comemorando os dois anos de programa aqui com a gente. Me diz uma coisa, todas essas delícias que nós estamos mostrando, tudo fresquinho, feito na hora, quem é a responsável por fazer essas delícias? Olha, a gente tem uma equipe, na verdade, né? A equipe da confeitaria, a equipe da cozinha, da padaria. Então, uma equipe que trabalha sob uma coordenação muito boa e que traz esse resultado aqui fantástico que vocês estão vendo. E esse ambiente aqui é ideal pra você comemorar um aniversário, uma reunião entre amigos, um chá de cozinha. Chá de amigas, né? Você quer convidar as amigas pra passar uma tarde gostosa, um café gostoso. Vem aqui na Filomena que tem tudo, realmente. Vem aqui, reserva antes com a Fran. Qual é o telefone? É 3321-1531. Na 15 de novembro, esquina que é o Rio Grande do Sul. Inescritível, querido. Verusca, a criadora e sócia da Isabel, das Joias do Pantanal. Verusca, eu tô muito feliz de vocês estarem aqui hoje. Prazer é todo nosso. Em saber que a nossa parceria é uma parceria duradoura, porque nós temos uma amizade, além de tudo, né? Nós estamos aqui comemorando com amigos, amigos de verdade, né? Com certeza, sua amizade. Obrigada, querida. Obrigada. Sou amigo, sou gente boa, sou gente do coração. A Leila, da Mídias Publicidade, minha amiga há mais de 20 anos. Verdade. Nunca nos separamos. É verdade, Sônia. Eu tô muito orgulhosa de ter uma amiga que nem a Sônia, dela tá fazendo esse sucesso com o programa dela, que isso é um sonho dela e que eu faço questão de compartilhar, porque ela é uma pessoa extremamente querida e competente no que faz, né? Obrigada. Eu amo você. Um beijão pra Bibi, que ela não quer aparecer, ela tá lá atrás. Parabéns, Sônia. Obrigada. A Marli, proprietária da Filomena, é a nossa mais nova patrocinadora. E eu vou falar, não desmerecendo, porque a Joias do Pantanal você não come, né? Porto Belo, você não come. Mas a mais gostosa é a Filomena, viu? A Filomena é ótima, né? Obrigada, Sônia. Maravilhoso, espaço lindo, parabéns. Obrigada, obrigada. É bom ter você aqui comemorando o seu aniversário na minha casa, sabe? É uma grande satisfação. É uma honra você comemorar o aniversário do seu programa aqui com a gente. Obrigada, querida. Obrigada a você. Um beijo. Alex Big Beef. Tudo bom, Sônia? Obrigada, Alex, de você ter vindo. Imagina, imagina. Sônia, olha, é um grande prazer receber o convite de participar aqui do teu aniversário. Dois anos de programa, né? E sabe que nós somos parceiro, né? Eu gosto muito de você, pessoalmente, né? Você é uma figura maravilhosa, um grande ser humano, né? E é um prazer estar aqui. Alex, agradeço de coração. Você sabe que eu gosto muito de você. Muito obrigado. Um beijo grande, obrigada. A crescente audiência da TV Campo Grande, SBT, tem nome. A gerente comercial, Juseli, depois que ela chegou, a arrasou. Não é porque somos todas mulheres, né, Juseli? Imagina, né, Sônia? Querida, você foi muito bem-vinda. Muito obrigada. E é uma honra estar aqui com você para parabenizá-la por esses dois anos, tá? De sucesso. E a equipe TV Campo Grande agradece muito, tá? Por você estar conosco. Que o teu programa, olha, é tudo de bom. Eu estou aqui com a Cris, que é contato lá no SBT. Aliás, as meninas todas, muito simpáticas. Cris, o que você achou na hora de negociar um cenário feminino? Bom, Sônia, o seu programa está muito bem aceito, não só em Campo Grande, mas em todo o estado. E se depender do comercial da TV Campo Grande, terá muitos patrocinadores. E patrocinadores bons mesmo. Bom, isso nós vimos hoje com tantos amigos que nós recebemos nessa noite dos dois anos do cenário feminino no ar. Mas eu quero apresentar para vocês a minha chará, a Sônia. Ela é da OPEC. Sabe o que quer dizer OPEC? Fala para nós. É operações comerciais. Nós, do operacional da TV Campo Grande, estamos aqui para te dar todo o apoio, todo o suporte operacional que você precisar. Isso é bom, porque é uma equipe unida. Agora, não vamos esquecer que tem um homem entre nós, que é o Leonardo, que hoje não pôde vir. Que é responsável pelo marketing. É por isso que o SBT é o que é hoje, né? Um programa cada vez mais visto, um canal cada vez mais visto. E a TV mais feliz do Brasil, né? Verdade. Então, comprove isso. Vamos continuar aqui com os dois anos do cenário feminino. Cada convidado que chega, meu coração bate mais forte. Sheila Canto, minha amiga, já foi minha diretora no programa Papo na Cozinha, aprendendo com o Sônia. Sheila, que bom que você veio, querida. Obrigada, Sônia. É sempre um prazer estar perto de você. Sabe, eu sinto muita saudade do nosso tempo. Foi um tempo bom, né? Foi um tempo bom. E você continua com esse carisma seu, com o público. Esse é o segredo do seu sucesso. Todo esse carinho, esse amor que você tem, Sônia. Obrigada. Eu adoro o que eu faço. Agora, o marido dela você já conhece. Paulo Cruz, aquele que entende de carro como ninguém. Ele tem uma página também no Correio do Estado. Isso, a gente tem um caderno de automóveis, né? Mas eu queria entender tanto de carro quanto a Sônia entende de gente. De simpatia, de simplicidade, tá? De comunicação. Porque eu acho que você é uma das pessoas que eu admiro na TV. Esse seu poder de comunicar, de transmitir simpatia, simplicidade. De envolver as pessoas, quem fica do seu lado, fica à vontade. Então, acho que o mérito hoje é todo seu. É que vocês me amam, viu? Uma família linda que vocês têm, uma amizade que eu quero preservar pra sempre. Eu espero que o nosso programa continue, porque se você continuar me dando o carinho que vocês estão me dando, os e-mails que eu recebo, as ligações que eu recebo, eu acredito que o nosso programa vai continuar. E a gente faz de tudo pra ser cada vez melhor. É isso aí. Obrigada. Paulo, eu ainda trago você comigo, viu? O responsável por eu estar aqui, dois anos no cenário feminino, é o Adilson Santero, meu grande amigo. Eu não sei se ele é mais um filho, mais um irmão, mas é uma pessoa que eu adoro. E criou o cenário feminino pra nós. Então, Adilson, nesse dia de hoje, dois anos, hein? Passou rápido? Passou rápido. Mas pra me identificar em relação a você é fácil, que além da amizade, de amigo, de filho, vem o fã. Quando eu fui atrás de você, com esse projeto, cenário feminino, foi criado, idealizado, pra Sônia Caldarte. Não imaginei outra pessoa à frente desse projeto que não seria a Sônia. E agora, com essa parceria com o SBT, o Amaury recebeu a gente de braços abertos aqui no SBT. Então, nós estamos muito contentes com a TV Campo Grande. E, com certeza, estamos entrando no ano 3, pra muitos anos que virão, dessa parceria que já é um sucesso. Se Deus quiser. O Amaury, infelizmente, não pode estar aqui, mas um beijo grande pra ele. Enquanto a gente aproveita aqui essa festa, que você pode vir aqui também, provar todas essas delícias da Filomena, você aí em casa, continue com o cenário feminino, porque nós vamos continuar aqui. É verdade. Então, sai daí. E aí